AHA 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 A AHA AHA Piasa de lhe Piasa de lhe Pujáta Piasa de lhe Sao en Tip tip Por ser Jian Pujáta Piasa de lhe Pujáta 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 Ah, ah, ah Beraçat me rovê Beraçat me rovê Chora amarei baiji gudil me Tôdabri beraçat me rovê Hai baya Acha, acha Oehoe, oehoe Ah, ah, ah Rrrr, rrrr, rrrr Hai baya Hai baya Oehoe, oehoe Oehoe, oehoe, oehoe Oehoe, 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 oehoe Oehoe, 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 oehoe Música 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 E aí E aí E aí E aí A jari me endura arra malha Me endura amaya, rata arra me endura amaya Kaliira gita, judeia e muda lhe zin Acha? 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 O que eu não faço? Xe, Xe, Xe Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ai, ai, ai